No começo do ano, Damaris Alves assumiu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo do presidente Jair Bolsonaro. E desde então, a paranaense esteve envolvida em muitas polêmicas, como de que teria visto Jesus Cristo em uma goiabeira e que meninos vestem azul e meninas rosa. Em entrevista para a agência France Press, ela garante que a relação com a imprensa começa a mudar. A imprensa começou a entender que eu não sou a Luca desqualificada, desvairada. Eu tenho posições firmes. Damaris segue firme contra o aborto, mas defende que é uma escolha pessoal. Ela também ressalta que nunca participaria de campanhas pela causa, uma das bandeiras do movimento feminista. Eu sou contra os ativismos de algumas feministas no Brasil. Eu não posso aceitar lutar por uma bandeira introduzindo um crucifixo na vagina. Eu não posso aceitar que seja a luta de mulher pegar imagens de templos religiosos e quebrar e se masturbar com imagens da Igreja Católica. Na conversa, Damaris ainda lembrou que a situação indígena no Brasil vai muito bem obrigada. Não existe nenhum direito indígena sendo violado no Brasil. Vamos às aldeias conosco. Vamos conversar com os índios conosco. Nós temos alguns índios que estão ainda sendo cooptados por NGs de esquerda, que tem um discurso. Mas no dia a dia, lá nas aldeias, os índios estão felizes com as propostas que estamos levando. Estamos levando saúde para os índios. Damaris, uma das únicas duas mulheres ministras do governo Bolsonaro, não esconde uma convicção. Seu presidente faz um ótimo trabalho para o Brasil.